. Boa tarde. Boa tarde. Cartês de documentos, por favor. Importa-se de sair do veículo, por favor? Com certeza. Possui o colete de sinalização? Possuo, possuo. Está aqui debaixo do banco. Portanto, tu optou pelo cor-de-rosa, não é assim? Optei, optei. Muito bem, sabe que o cor-de-rosa é uma das cores permitidas, mas, por lei, eu não posso deixá-lo ir sem fazer pouco de si durante dois minutos, por ter escolhido essa cor. Portanto, vou ter de fazer pouco de si durante dois minutos, a partir de... Agora! Comprou o cor-de-rosinha, não foi? Chegou lá à loja... Qual é que eu vou? Eu amarelo? Não, foi pelo cor-de-rosinha. Se calhar, vou comprar uns calçõezinhos de lycra, também para combinar. Ai, tive um furo, tive um furo! E mudar o pneu... Ai, com macaco e tudo... Vou mudar, não é? Vou mudar... Cor-de-rosa... Uma chapada... Ei, pessoal! Pessoal! Comprou um colete de cor-de-rosinha? Olha, olha... Agora vai-me mostrar... Colete de cor-de-rosinha... Meu... Uma chapada... Vai-me puxar um amarelo, homem! Comprou um amarelo... Faz-te um homem, pá! O que é isto? Tomas... Vou fazer tu a mudar-se o pneu... Vê bem isto... Vens daqui, não é? Vens daqui... Aí, depois vais... Sabe o que é que tu precisavas? Era de um triângulo com lantejolas... Para combinarem... Eu... 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 Agora vais vestir tu isto! Não, não! Vais vestir! Que é para toda a gente ficar a ver... Hã? Quem é que tu é? Leva isto! Olha, olha! O cor-de-rosinhas, olha! O cultinhos, olha para isto! Ei! Olha para isto! Hã? Gostaste? Está bonito, não está? Ai, meu... Meu colete... Cor-de-rosinha! Bom... Passaram dois minutos, então... Contrar-te sim! Tchau! Tchau!